Ainda com relação a esses andaimes, tem um ponto aqui que eu quero mostrar. Tem aqui a madeira que segura, a madeira em pé, e tem essa transversal ali, tá vendo? Até chegar pra lá um pouquinho. Essa madeira aqui, ela vem e penetra na parede, ela atravessa a parede. Então nós vamos ver. Desse lado é colocada aqui uma ripa, só com um prego, que garante um prego atravesso aqui. Né? O prego atravessa aqui. E do outro lado nós vamos ver um outro pedaço desse. Vamos ver como é que tá colocado. Tá vendo aqui? A tábua, a mesma coisa. Chega ali, tem uma ripa assim com um prego só, segurando isso aqui, encostado na parede. Vamos ver aqui desse lado. A mesma coisa. A ponta da madeira que vem de lá, recebe essa madeira aqui em cima e um prego só, segurando. Isso é suficiente pra sustentar o andaime ali. Certo? Vamos ver outra aqui. Aqui, ó. Mais um. Onde tem uma madeira dessa, você coloca um prego com um pedaço de madeira aqui em cima, de tábua aqui em cima. E assim vai, ó. Isso aí tá sustentando os andaimes. Esse aqui já foi diferente. Foi direto ali na madeira. Ele apoiou ali a outra madeira. Certo? E prendeu ali. Se vem pra cá, mais um. A madeira que vem dali, vem ali. Ela entra aqui na parede e é segura aqui por esse prego em cima dessa madeira aqui. E aqui do lado, aqui do outro lado é a mesma coisa, ó. Pedaço de madeira com um prego em cima. Um pedaço de madeira com um prego em cima. Já esse aqui, quando foi feito, já tá até o concreto pronto aí. Depois de colocar a caixa de madeira eles enchem de concreto. Agora, esse pedaço de madeira aqui é que ainda tava sustentando a estrutura aí, ó. Ele ainda tá aí. Mais tarde ele vai ser retirado. Um pedaço de madeira aqui. Com os pregos ali sustentando naturalmente essa madeira aqui. Que é que forma a caixa pra colocar o concreto. Tem outro prego aqui. Deve estar segurando essa madeira aí. Ah, e outra coisa importante. Eles colocam... Tá vendo aqui o cerame? Não sei se dá pra ver. Pera aí. Porra! Brincadeira! E aí, ó. Aqui, ó. O que eu vi do outro lado... Porra! Brincadeira! E aí, ó. Tô filmando aqui agora. Ele vem pelo buraco e segura essa madeira aqui bem firme, ó. Tem até cimento aqui segurando também. E aqui entrou aqui, ó. O que saiu daqui, que veio do outro lado, ele passou por aqui. Ele veio por aqui, passou por aqui e entrou nesse buraco. O de baixo, veio dali, passou por aqui e entrou nesse buraco. Então, você tá vendo aqui, ó. Já foi tirada a madeira. Segurava aqui. Permitiu construir isso aqui. Aqui, ó. Aqui é outro. Outro pedaço. Vem aqui pro lado. Esse aqui é a mesma coisa. Vem aqui pra esse lado. Sai de lá e vou pra cá. E aqui ele pegou uma madeira pra segurar. Pra segurar essa madeira aqui, ó. Todas as saídas. Tá?